Amém? Você pode louvar a Deus por isso? Aleluia! Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre Todos os povos te exaltarão de geração em geração Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, por tudo que és Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, por tudo que és Te adorarei, aleluia, aleluia, aleluia Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra sempre Todos os povos te exaltarão de geração em geração Te adorarei, aleluia, aleluia Eu te adorarei, por tudo que és Te adorarei, aleluia, aleluia Eu te adorarei, por tudo que és Deus é bom Ele é bom Ele é bom Deus é bom O tempo todo, o tempo todo Deus é bom Deus é bom O tempo todo, o tempo todo Deus é bom Todos os povos te exaltarão de geração em geração Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, por tudo que és Te adorarei, aleluia, aleluia Eu te adorarei, por tudo que és Por tudo que és Por tudo que és Por tudo que és Deus é bom Deus é bom Aleluia Glória a Deus